Isso ai pessoas, e quem veio comemorar o aniversário de casamento em alto estilo, literalmente, é meu parceiro Aldo e a esposa dele é a Arlete. E ai Arlete, beleza? Fala ai negão, vamos jogar esse casal? Bora lá então, com o carinho, preparar o treinamento, ver se está aprovado. Bora lá então. E aí galera, Bora lá aqui, Bora lá. E aí galera, bora lá, bora lá. Música Caramba, que lindo! Isso aí casal! Valeu! Obrigado! Conmemorado em alto estilo esse aniversário de casamento, hein? Parabéns! Bem-vindos a cada livro! Bem-vindos ao mundo dos paraquedinhos! Deixa eu estragar essa foto! Olha aqui, mão aqui comigo! Mão com mão, mão com mão, mão com mão! No trem queda livre! Um, dois, três, queda livre! Nossa! Isso aí! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que você está soltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo! Não sei como é que eu fui se parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás, porque senão eu confoto e é muito bom! Muita adrenalina pra mim!